Quero homenagear as nossas mulheres que representam não só uma geração, mas representam toda uma luta. Uma luta que é muito importante para a nossa sociedade, para ver as pioneiras. Quando se falava de Brasília, principalmente no aniversário de Brasília, só se contava a história dos homens. Falava da dona Sara Kubitschek, que é a esposa do presidente, ou dona Júlia Kubitschek. Nunca se falava das outras mulheres. E eu sabia que teve professoras, lavadeiras, cozinheiras. Daí surgiu o início desse projeto, que é as Memórias Femininas, e aos poucos a gente foi coletando acervos. As senhoras que eu entrevistei foram cedendo fotos. E agora, para os 55 anos de Brasília, a gente recebeu o convite para, no Dia Internacional da Mulher, a gente iniciar aqui, com a nossa exposição homenageando as mulheres e o aniversário de Brasília. É uma infinidade de objetos que fomos coletando, e com a ajuda das famílias, de instituições públicas, o Museu Vivo da Memória Candanga cedeu muitas dessas peças. Fiquei emocionada. Todas as fotos e os objetos me lembraram a época, que para mim representa uma coisa muito boa. Para nós foi muito bom termos vindo para Brasília em 60, e queremos crescermos juntos com essa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.